Olá, eu sou Milho e Minimilho, e hoje vamos ler os Dates Ruins dos Inscritos, histórias de amor e desamor, mais desamor na verdade, vamos ao vídeo E você já sabe que pra sua história poder aparecer aqui, você tem que fazer o que? Comentar aqui embaixo, deixar ela disponível aí para nós leitores, né? Porque as pessoas vêm ler os comentários, eu também tenho que vir ler os comentários E o pessoal deixa de olhar porque adora fofoca Exatamente E aí, depois eu venho aqui e pego algumas para ler nesse vídeo, tá bom? Então já deixa a sua história aí embaixo, verifica se você continua inscrito no canal Vamos ler a primeira história, essa aqui, ó Milho do céu, conheci um boy e descobrimos que, que adoramos, deve ser doramas e animes Daí marcamos um date na Liberdade e compramos muitas coisas coreanas e asiáticas e fomos para a casa dele ver doramas e tals Gente, por que não avisaram que os lamens eram mega apimentados? Comida coreana diz que é apimentada mesmo, né? No início fizemos disputa de quem conseguia comer Partimos para rever cenas BL e de animes Na desculpa para beijar igual, mas do nada O estômago começa a queimar e partir o banheiro Os dois Daí foi muita discussão que a casa era dele Acabou ele correndo para o vizinho Já estamos juntos há um ano, olha só No fim foram unidos por uma privada Na verdade foram duas privadas, né? Porque cada um foi para uma, o outro teve que ir para o vizinho Mas por falar em dorama, né? Eu tenho assistido alguns doramas, eu assisti, né? Dorama é qualquer série coreana, é isso? É dorama? Enfim, eu assisti algumas E eles sabem muito bem fazer coisas de terror É sempre muito bom quando eles fazem coisas de terror Drama também eles sabem fazer muito bem Mas quando é de humor, eu não consigo assistir Eu não consigo apreciar o humor coreano Pelo menos as que eu vi até agora Sempre é um humor que eu falo Gente, não, não, não E aí eu não consigo Você terminar de assistir o dorama Mas humor, é humor não Mas drama e terror é sempre muito bom as histórias Filme também, quando é drama e terror é muito bom Mais uma história que eu humilho Uma vez minha amiga conheceu um cara e me chamou para sair com ele E o melhor amigo dele Acabei ficando com o melhor amigo do cara E foi incrível Passou, aquilo não é deite ruim então Passou quase um mês E eu e ele conversando todo dia Muito ansiosos para quando nos encontrarmos de novo Acabou que ele e o ficante da minha amiga Alugaram um Airbnb E tinha dois quartos A minha amiga e o ficante ficaram em um E eu e o menino no outro Acontece que no fim O menino não quis nada comigo Porque bebeu muito E eu fiquei escutando ele desabafar sobre os problemas Com a mãe dele Enquanto eu escutava a minha amiga brincando No outro quarto Nunca mais conversei com ele Você no dia de ficar já estava assim? Imagina se namorasse Pode ser que você se livrou aí de um alcoólatra, né? Talvez É... Esse aí foi só a ponta do iceberg do tanto que ele bebe Estou muito feliz de ter sido notado E tem outro relato aqui Vamos ver Quando eu estava no segundo ano do ensino médio Tinha um carinha que parecia estar interessado em mim Vou chamá-lo de M Era daquele tipo de cara meio inconveniente Chatinho Que ficava no seu pé o tempo todo E fala Cadê meu abraço? Sempre que te vê Além disso, ele tinha uma reputação ruim no colégio De ser arrogante Se achar mais inteligente que todo mundo Não teve encontro, fim e acabou a história Pelo menos era pra ser assim Até perseguir e depois esnobar meninas Que não queriam ficar com ele Ó, aqui é sinal vermelho, né? De nem continuar essa história Eu tinha só 17 anos Era uma besta quadrada Não sabia impor limites como hoje Então mesmo incomodada com aquele jeito dele Ou seja, você ficou com ele Sabendo com todo o pacote ruim que ele vinha, né? Não sentia nada por ele Mas não sabia como... Por que você estava com alguém Que você não sentia nada por ele? Já tá errada aí a história Já tá errada ao ponto que você sabia Que ele era arrogante E tinha uma má reputação por esnobar meninas, né? Então aí já tá errada de dar um passo adiante Depois você não sentia nada por ele Mas estava com ele Aqui essa relação já não faz mais sentido pra ninguém Os amigos dele começaram a fazer aquela propaganda infernal De ele é um cara legal Dá uma chance pra ele Blá, blá Não, tá errado O próprio Amy começou a entender Que tinha crises de ansiedade Sempre que pensava em mim O que também não é um problema seu É um problema dele Me culpando pelos problemas psicológicos Não, não, tá errado Eu cheguei a falar Eu não sinto nada por você Se eu ficar com você vai ser por pena Achando que ele ia me deixar em paz depois disso Mas ele disse Que queria mesmo assim Os dois tão errados Tá parecendo uma história de duas pessoas Muito carente Milho do céu O cara nunca ouviu falar em amor próprio Ele continuou me infernizando por um tempo E por livre e espontânea pressão Acabei ficando com ele E foi horrível Óbvio que foi horrível Você ficar com alguém que você não sente nada Que você não quer É horrível O cara beijava muito mal E eu me senti péssima Porque eu não senti nada por ele Depois de um tempo Eu me afastei dele E ele se formou Pois era um ano mais velho Perdemos contato E nunca mais Você nos falamos E não mais nos falamos Pois bem No meu terceiro ano Conheci outro menino E comecei a ficar com ele no colégio O M ficou sabendo E foi lá no colégio Me infernizar Acredita? Agora pronto Eu achou que tava casado Eu nunca fui nada dele Mas ele achava que eu deveria dar satisfação Ele foi extremamente arrogante E nojento Falou um monte de porcaria E ainda me jogou praga Dizendo que o menino que eu tava Ia me decepcionar E me magoar Eu estava pleníssima E fiquei tipo Ai mona Então tá bom Fingi que ele não existia Meus amigos ficaram pé da vida Quiseram até bater nele Mas eu não deixei Anos depois ele conseguiu meu número Não sei como Estava noivo E me pedia nudes Bloqueei o otário Espero nunca mais vê-lo na minha frente Se eu encontrar na rua Prefiro pular num bueiro Do que olhar na cara dele Beijos milho e mini milho Olha aqui foi um livramento Porque aparentemente o cara É um stalker obsessivo Dominador Aqui no final ele só demonstrou Tudo que você já sabia que ele era Então você teve que passar por isso Pra perceber que você não devia Nem ter olhado na cara dele Se tivesse percebido lá no comecinho Não tivesse nem olhado na cara dele Não tinha passado por tudo isso Não é mesmo? Minime nota Não foi um encontro ruim Mas sim engraçado Vamos ver Conheci um cara na balada E logo começamos a ficar Conversávamos bastante Todos os dias Um dia Depois de um encontro muito quente Com o direito a ficar Amarrado A algemas Eita É disso que eu tô falando Aqui pegou fogo Mandei uma mensagem pra ele Na hora ele respondeu Nossa Tava pensando em você Bem agora Achei super fofo e romântico Mas aí ele soltou A minha mãe estava aqui em casa E perguntou Por que eu tava todo Arranhado Filho do céu Não sabia onde enfiar a cara Ainda não tinha conhecido A minha sogra E fiquei imaginando O que ela poderia pensar Por sorte ele respondeu Que foi o gato Podia falar que foi a gata Hoje somos casados E temos um filho De 12 anos Olha só Qual será a cara do filho Eu vi nessa história hoje em dia Miriam e notam No meu relato de date ruim Quem vacilou fui eu Desde já peço perdão Pelo TCC Vamos ver a conclusão De date Eu era apaixonada Por um amigo de infância O M Será que é o mesmo M Né? Será? Era só que faltava esse cara Mais uma vez Aqui nos comentários Mas ele nem queria saber de mim Fiquei anos nutrindo Um sentimento Que nunca nem nada Só me fez sofrer Ele nunca foi otário nem nada Só não me respondia Não me correspondia mesmo Até que uma vez A gente saiu com um grupo de amigos E eu conheci um amigo dele Que eu vou chamar de B Esse amigo era muito legal A gente conversou bastante no rolê Depois trocamos números Passamos a conversar todo dia O papo era muito bom Tanto que eu comecei a desenvolver Uma quedinha por ele E até me ajudou a esquecer um pouco o M Ok, fila que anda Um dia ele simplesmente falou Que estava afim de mim E queria sair comigo Na hora ele falou isso Não sei o que aconteceu Mas a quedinha só sumiu Por quê? Eu me senti estranho Tive certeza de que eu não queria nada Esse tipo com ele Só amizade mesmo Será que você estava nutrindo Na verdade um amor fraternal Por essa pessoa Aí quando ele deu um passinho Você falou Opa, não era amor Era irmandade Mesmo assim aceitei sair com ele Eu queria gostar dele Para esquecer de... Ah, então aqui ó Talvez lá no Sou inconsciente Se eu só estava gostando dele Para tentar esquecer o outro Pode ser Fui aceitando sair com o B E tentando de todo jeito Aceitar aquilo dentro de mim Mesmo sem querer de verdade Depois de algumas saídas Ele deu a entender Que no encontro seguinte Ele ia me pedir em namoro E eu dei a entender Que iria aceitar É, bem que você falou no começo Que estava errado Mesmo querendo que aquilo desse certo Tudo dentro de mim falava que não Não estava certo Mas eu insisti Olha, esses comentários Desde que eu comecei a ler os comentários Vamos dar um alerta para as pessoas agora Um alerta para as pessoas Alerta de testão Desde que eu comecei a ler esses comentários Aqui no canal Sempre vocês saem com gente perigosa Gente que oferece risco Gente que vocês não querem sair Beija quem vocês não querem beijar Beija porque os outros falam para beijar Sabe porque os outros falam para sair Gente, está errado Vocês têm que escolher a pessoa Com quem você quer sair E ver se a pessoa quer sair com você também Né? Porque às vezes você quer E a pessoa não quer Nesse caso aqui, por exemplo O primeiro não quis O segundo quis E aí depois A primeira pessoa Não queria mais o segundo Aí o segundo já estava apaixonado E acontece essas histórias por isso Eles têm que parar de fazer as coisas Sobre pressão Porque está sob pressão Ou tentar insistir Num negócio que não está dando certo Não deu certo Não deu Fila que anda Um dia antes do encontro com ele Um outro amigo meu Que também gostava de mim Me chamou para ir numa festa Eu já sabia dos sentimentos deles Olha lá Mas só aceitei ir na festa Porque a prima dele A minha amiga também Estaria lá também Então se aceitou eu sair com o cara Que já estava nutrindo Amores por você Né? Você sabe que Você só está nutrindo mais É... Como é que eu posso dizer? Um amor platônico Então você já fala Eu posso até sair com você Mas talvez a sua intenção Não seja a mesma que a minha Eu vou lá Porque a sua prima vai estar lá A sua prima é minha amiga Fala assim Vai machucar? Vai Mas vai machucar menos Do que o fora Que ele vai tomar depois Só que na festa Ele me pediu em namoro E eu não... Olha lá Estou falando Eu não estava esperando Falei para ele Que não podia aceitar E acabei revelando Que estava prestes A começar a namorar Com outro menino Outro menino Que você também não queria Ele ficou muito triste Soube pela prima dele Que ele só chorava Tadinho Se tivesse falado lá no começo Falei lá Seguinte Vamos Mas não vai rolar Não ia estar chorando Mas enfim Chegou o dia do encontro com o B Eu fiquei aquele dia todo repetindo Na minha cabeça Que eu ia aceitar Namorar com ele sim Me forçando a fazer algo Que eu não queria de verdade Até que ele chegou Trazendo um buquê E uma caixa cheia de presentes Meu estômago embrulhou De ver aquilo tudo Chegando por minha culpa Isso aí é sentimento de culpa Realmente Até que veio o pedido E eu aceitei Ah não Não, não, não Não devia nem continuar Lendo o resto da história Vou ler Nos beijamos Depois fiquei muito mal Até que eu não aguentei mais Eu só falei B Acho melhor a gente não namorar não Você aceitou os presentes? Aceitou o pedido de namoro Passou tipo 10 minutos É isso? Você falou Ah, o seguinte Acho melhor não namorar Pelo menos agora falou Cara, que vergonha Que eu me lembro disso Mas eu não podia seguir com aquilo Mesmo que tivesse Chegado tão longe Tentei me explicar pra ele Tentou entender E depois só foi embora Me sinto mal até hoje Por não ter sido sincera com ele E comigo desde o início Hoje em dia Estou casada Com aquele meu amigo Que tinha me pedido em namoro Na festa Coitado que saiu chorando Mas essa é uma outra história O importante é que no momento certo Eu percebi que ele era a pessoa certa O tempo todo Mês que vem Completamos nosso primeiro ano De casados E somos muito Somos muito felizes Tá vendo? No fim Você acabou gostando do cara Que você achou que não gostava Tentou com o cara que não gostava Que sabia que não gostava Não deu certo E toda essa confusão Poderia ter sido evitada Se você não tivesse Simplesmente tentado Namorar alguém Que você não queria Oi Mílio 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 Lani Gatinho Eu sempre me senti muito humilhada Vendo os vídeos dessa série Porque mesmo Sendo sobre experiências ruins Eu queria ter alguma história Pra contar Já que eu tenho 20 anos E nunca acontecia nada comigo Não, gente O intuito não é estimular Que você viva histórias Mesmo que ruins O intuito é mostrar Como relações podem ser E que sirva Alguns sinais Servam de alerta Pra que você não entre Numa relação assim, né? Porque são doentes ruins, né? Nada até dois meses atrás Nesses meses Eu mudei de estado Pra poder estudar um curso Que não tinha nada Na minha região Nordeste E agora eu estou morando Sozinha no Rio de Janeiro E com a liberdade Que eu nunca tive em casa Mal começaram as minhas aulas E teve um cara Na minha sala Que mandou uma DM no Insta Falando que tinha me achado Muito linda e tal Começamos a conversar Nisso, passou um mês E eu acabei fazendo amigos E um desses meus amigos Acabou demonstrando interesse Por mim Aí os outros amigos Fizeram pressão E ela acabou ficando com ele Quer ver? Detalhe importante Que desde o começo Eu queria esse meu amigo E não falei nada com ele Porque estava de papo Com outro cara, né? Vamos ser justos aqui Então, né? Estou falando com um Vamos tentar com um Dito isso Há duas semanas Eu estava nessa conversando Com os dois Mas não tinha ficado De fato com nenhum deles Tava avaliando ainda Até que nessa semana O que era meu amigo Tomou atitude E me beijou E eu que já estava Balançada pra ele Desde o começo Resolvi investir nele E acabar com a conversa Com outro cara Ok Até aí, beleza E aí, tudo bem O problema veio na última quinta Quando eu e o meu amigo Resolvemos ir nos pegar Num canto de trás Da faculdade Um detalhe importante É que Eu volto em um ônibus Da faculdade Todo dia Que é o último da noite Eu fui ficar com o meu amigo Tomando cuidado Com o tempo Pra não perder o ônibus É Dito e feito Quando eu estava lá no love Eu só vi a lateral Do ônibus passando Parei o que eu estava fazendo Desesperada Pensando que já ia dormir Na rua Tudo porque eu estava com fogo De querer ficar logo Com esse meu amigo Já que eu nunca fiquei Com ninguém na minha vida Antes No fim das contas Saímos correndo De onde estávamos Pro ponto Onde o ônibus para Rezando Pra que ele só tivesse Dado uma volta Pra entrar no campus E por sorte divina Era isso mesmo E eu não dormi na rua Moral da história Não se afobe Com sua nova liberdade Senão você pode acabar Dormindo na rua Olha Aqui até que não foi Um encontro ruim Você soube lidar Com os dois pretendentes Do jeito que Normalmente Deveria acontecer Em todas as relações Miri me nota Essa história De como eu conheci Um stalker mirim Essa história Começou no final De 2022 Só teve um fim No começo de 2023 Eu estava nesse bate-papo De animes e jogos Quando em uma bela madrugada Um menino me chamou No meu privado Falando que tinha gostado De mim E que me achou legal Sendo que eu nunca Interagi com ele Mas como eu era Troxa E amigável demais Eu continuei Conversei E virei amigo dele Um tempo depois Eu apresentei ele Para os meus outros amigos E a primeira bandeira vermelha Começou quando ele começou A tratar meus amigos De uma forma grosseira Depois ele começou A me assediar Constante E começou a falar Coisas horríveis Que ia fazer comigo Mandava fotos bizarras Para mim o tempo todo E a situação só piora Quando eu descobri Que ele era uma criança E eu totalmente desesperado Para sair dessa Tentando de tudo Para explicar para ele Que era só amizade Cadê os pais dessa criança? No final Ele se afastou Por conta própria E nunca mais Deu sinal de vida Mais meses depois Eu descobri Que ele xingava Minhas amigas No privado E falava Que elas não iam Tirar ele de mim E tudo Eita Parece que aqui Não é o bebê Renner É a Renna Bebê mesmo Moral da história Bebê Renner E Renna Bebê É a mesma coisa Você entendeu? Moral da história Não responda Mensagens esquisitas De madrugada Não Moral da história Não responda Mensagens esquisitas Só ignora E segue a vida Bloqueia Sabe Aquele bloco silencioso Sabe Pois é Faz isso e já era E com essa A gente encerra esse vídeo Espero que você tenha gostado Já tenha deixado a sua história aí Se eu não li a sua Nesse vídeo Você pode pegar ele E pôr no próximo Põe nesse aqui Que aí eu posso Ler na próxima gravação Tá bom? Dê seu like Ação dos vídeos do canal Até o próximo vídeo E tchau